Ele nem sabe que você existe, tá por fora, ele não se enfia aqui, ele vem porque eu chamo, quer saber, a gente vai viajar junto amanhã, assim, uma espécie de lua de mel e quando a gente voltar ele vai morar aqui comigo, eu gosto de ter um homem dormindo comigo. Deitando e acordando do meu lado todos os dias, andando na praça de mão dada comigo, tomando sorvete e indo ao circo, me beijando na boca, na sessão de cinema e não de um passageiro que me toma de vez em quando como se eu fosse um táxi, dá uma voltinha e deixa ele na esquina sacudindo as calças.